Obrigado. 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 E aí é é é é é Tchau. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A primeira vez, que você vemos, pode deixar seu chamb somewhat rápido, então, deixa eu ver... E a primeira vez. Bom, você vê... Sim, sim. É, eu já estou fazendo classe, eu já estou fazendo classe. Você não pode fazer 11, 6 meses? Sim, 12. 11, 6 meses, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Então, qual você vai fazer? Você vai fazer. Então, vamos fazer o que eu estamos fazendo aqui. Como você vai fazer aqui? Vamos fazer o que você vai fazer aqui? O que você vai fazer aqui? 1, 2, 3 yeah, 1, 2, 3 mightar é cator com xgruppe R eI aE r é cator cator por 5 Sra et fingerprints with€ eI aE r EI aE ar vender com eftive anal 돈 y sold ك President McCarthy Eart não é não é 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 o 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